Oi, Artlover! Bem-vindo a mais um Arte News em Vídeo! Essa é a edição número 7, trazendo notícias quentinhas do mundo das artes pra você. Viúva de colecionador que sofre golpe da própria filha no Rio de Janeiro. A senhora de 82 anos teve um prejuízo estimado em 725 milhões de reais em dinheiro, joias e obras de arte. Uma das obras já recuperadas pela polícia é O Sol Poente, de Tarsila do Amaral. Perdemos o estilista japonês Issei Miyake. O mais matemático dos estilistas e também grande nome do design, foi o criador do famoso suéter preto de gola alta usado por Steve Jobs e o responsável por colocar o Japão moderno no mapa da moda mundial. Ele tinha 84 anos e sofria de câncer no fígado. Museus de Nova York serão obrigados a informar aos visitantes quais obras teriam sido roubadas pelos nazistas. A governadora Kathy Hoshow assinou nova lei tornando mandatória a sinalização por parte dos museus. Cerca de 600 mil pinturas foram saqueadas do povo judaico durante a Segunda Guerra Mundial. Vem aí filme biográfico de Salvador Dalí. Daliland terá Ezra Miller interpretando Dalí na juventude, Sir Ben Kingsley interpretando Dalí mais maduro, e contará uma parte da história do artista através dos olhos de seu ambicioso assistente James. O filme deve estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto no mês que vem. Família de Andy Warhol quer vender as primeiras pinturas do artista, da época da escola, nos anos 40. O sobrinho James Warhola e seus irmãos estão expondo as obras no site warhola.com e tentarão leiloá-las em breve. Sextou, art lover! Sextou com Arte News! Espero que tenham gostado. Um bom final de semana com muita arte pra gente. Um beijo!